Olá, meu nome é Andresa, sou graduanda em Pedagogia e hoje vou estar aqui trabalhando com vocês a disciplina de língua portuguesa, nossa primeira aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês um poema e a gramática, dentro da gramática nós vamos estudar o alfabeto e para início nós vamos começar com o nosso poeminha do dia. O poeminha que hoje a gente vai trabalhar é um bichinho diferente, nesse momento eu vou estar lendo ele para vocês. Esse é um poeminha que fala sobre o alfabeto. Então, agora criançada, eu gostaria de perguntar algumas coisinhas para ver se vocês compreenderam o poeminha que nós acabamos de ver. Quantas patinhas tem o bichinho do poema? O que é que tem cada patinha do bichinho? No poema o nome do bicho que tem todas as letras é alfabeto. Você conhece todas as letras do alfabeto? Por onde o bicho passava nascia o quê? Peguei vocês, vamos voltar lá no texto para ver? Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha 26 patinhas, cada qual com uma letrinha e por onde ele passava nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia, ainda bem que descobri. Alfabeto, ele diz, e eu nunca mais esqueci. Então, respondendo as nossas perguntas, quantas patinhas tinha o bichinho do poema? 26 patinhas. O que há em cada patinha do bicho? As nossas letrinhas. E por onde o bicho passava nascia o quê? Muitas palavrinhas. Então, é em cima disso que nós vamos começar a ver o alfabeto. Para escrever palavras, nós usamos as letras. E no nosso alfabeto existe 26 letrinhas. Cada um tem seu lugar, sua ordem e ela que nós vamos estar vendo hoje. Essas letrinhas, elas podem ser maiúsculas ou minúsculas. Elas podem ser de imprensa ou cursiva. Hoje, nós vamos trabalhar a letra maiúscula. Então, tudo o que a gente vê vai estar na letrinha maiúscula. Só de início, pessoal. A primeira letrinha do nosso alfabeto é a letrinha A. Olha o som que ela faz. A. Pode abrir o bocão que você vai fazer a letrinha A. A. O A nós encontramos, por exemplo, na palavra água. Então, toda vez que você falar água, nós vamos estar lembrando da letrinha A. A próxima letrinha depois do A vai ser a letrinha B. Olha o som da letrinha B. 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 Encontramos a letrinha B no nome borboleta. Olha o B aqui, igualzinho ao de cá. Está vendo? B. Então, primeiro nós temos o A, depois nós temos o B. A próxima vai ser a letrinha C. C. Olha o som. A diferença de A, B, C. Então, o C é esse aqui. E nós encontramos esse C na palavra casa. Então, a casinha que todos nós moramos começa com a letra C. Depois do C, nós encontramos o T. E. E o D nós encontramos na palavra dado. E aqui não gosta de jogar um joguinho com o dado, não é mesmo? Então, depois do D nós temos o E. Esse aqui é a letrinha E. E o E nós temos na linda estrelinha. Olha. E. E. Estrela. E essa daqui é a letrinha E. Depois do E nós encontramos o F. Ou também, como muitas pessoas dizem, a letrinha F. G. Mas o som dela mesmo é F. Mas nós utilizamos o F. O F nós encontramos na foca. Então, olha o F aqui da foca. Está vendo, pessoal? Depois do F, nós encontramos a letrinha G. Também tem gente que chama ela de G. G. Mas... Ai, é questão de regionalidade. E o G nós encontramos no gato. Olha que gato fofo. Olha a letrinha G aqui. G de gato. Depois do nosso fofo G, nós encontramos o H. E o H nós vamos encontrar no hipopótamo. Bem pesadão, bem grandão. É o H. Está vendo? H. É essa letrinha aqui em vermelho. Depois do H, nós vamos encontrar a letrinha I. O I de índio. Então, olha a letrinha I aqui. É do nosso índiozinho. Agora, nós vamos ver a letrinha J. O nome dela é J, mas o som dela é G. O J ou G, nós encontramos o nome da Joaninha. Ó, J. Está vendo? A próxima letrinha depois do J vai ser o K, que é de uma fruta que eu gosto muito. Kiwi. Ó, o K de kiwi. Depois do K, nós temos a letrinha L. O nome dela é L, porém, também o som dela é de L. O L, nós encontramos no leão, no rei da selva. O nome dele começa com a letrinha L. Está vendo? L. Depois do L, vem o nome, vem a letra do nome de outro bichinho, que é o M. O nome dele é M, porém, o som dele também é ME. MEI. O M é do bichinho do macaco. Ó, o M aqui, macaco. Depois do M, vem o N. O nome dele é N, porém, também o som dele é de NEI. NEI. E o N é de NAVIO. Ó, N de NAVIO. Então, depois do N, nós vamos ter a letrinha O. A letrinha O, nós encontramos no OVO. Ó a letrinha O aqui. OVO. Está vendo? E depois do O, nós temos a letrinha P, de PATO. Olha só o P igualzinho, está vendo? Ó, PATO. Depois do P, nós temos a letrinha Q, de QUEIJO. Uma delícia. Ó o Q aqui, QUEIJO. A letrinha Q, é a primeira, está vendo? Depois do Q, nós vamos ter a letrinha R. O nome dela é R, mas o som dela também é RE. E o R, nós encontramos na onde? No rato. Ó, R de rato. Essa coquinha fofinha aqui. E depois do R, nós temos o S. O S, ele, o nome dele é S, mas o som dele é SI. E o S, nós encontramos no SAPO. Olha aqui o S do SAPO. Está vendo? S de SAPO. Depois do S, nós vamos ter uma letrinha, porque eu gosto muito também. É a letrinha T, de TATU. Olha o T aqui do TATU. Então, essa daqui é a letrinha T. Depois que passou o nosso TATU, vem a letrinha U. Olha a letrinha aqui, bonitinha. É a letrinha U. U, U, nós encontramos na UVA. Hum, docinho. Pois é, a nossa linda uvinha começa com a letra U. Está vendo? Depois do nosso querido U, nós encontramos a letrinha V. E nosso V, a gente lembra logo de quê? De vaca. Olha só o V de vaca. Letrinha V. Em vermelho também, o V é de vaca. Depois da vaquinha, nós temos a letra W. É essa daqui, a nossa letrinha W. Sabe onde é que nós encontramos? Em um delicioso Wayfall. Então, nós temos a letrinha W, que nós encontramos no Wayfall. Esse biscoito gostosão aqui. Depois do W, nós temos o X. Esse daqui, ó, é o X. O X nós vamos encontrar na xícara. Olha só o X. Olha só o som do X. X, xícara. Tá vendo o som dele? Presta atenção. X, xícara. Olha aí. Depois do X, nós encontramos o... O Y. Olha só. Esse aqui é a letrinha Y. E o Y, eu acho que a gente vai encontrar a única coisa que quase ninguém gosta. Todo mundo gosta. É o Iacute. Olha só o Y. Iacute. Algo que quase ninguém gosta. Iacute começa com a letrinha Y. Tá vendo, criançada? E agora nós vamos para a nossa última letrinha do alfabeto. Que é a letrinha Z. Essa daqui é a letrinha Z. E o Z a gente lembra o quê? Da zebra. Olha, preta e branca. Então, o Z, que é o mesmo que está aqui, tá vendo? É da zebra. Então, o Z, ele ajuda a formar o nome da zebra. É a primeira letrinha, tá vendo? Então, nós vimos que A é a primeira letrinha do nosso alfabeto. E a última letrinha do nosso alfabeto termina com a letrinha Z. Então, nós vamos agora no nosso alfabeto todinho. Então, o alfabeto começa com o A, é a primeira letrinha, e termina com o Z, que é a última letrinha do alfabeto. Agora, só para ver se vocês aprenderam realmente o que são as letrinhas, eu gostaria que vocês me identificassem aqui para mim, sabe? Às vezes, me dão um passinho, sabe? Um pensamento, vai que eu confunda, né? Gostaria que vocês me mostrassem aqui quais são as letras aqui. Isso aqui é uma letra? É? Não é não? Tem certeza que isso aqui não é uma letra? E esse daqui é uma letra? E esse aqui é uma letra? É? Tem certeza? E se não for? Então, esse aqui é uma letra? Vocês têm certeza? Muito bem. E cadê as outras letrinhas daqui? Então, aqui nós temos a letrinha M, de macaco. Que foi o M que nós vimos, não foi mesmo? É essa daqui, a letrinha M. Isso aqui é uma letra? Isso aqui é uma florzinha, então não é letra. Cada letra tem seu formatozinho. Aqui é um sinal de trânsito. Aqui é uma placa de trânsito. Então, nenhum desses três são letras. Então, aqui nós temos a letrinha M. Aqui nós temos a letrinha C, de casa. E aqui nós temos a letrinha P, de pato. Então, são três letrinhas que nós temos aqui. M, de macaco. C, de casa. E P, de pato. Então, são três letrinhas e três figuras. Muito bem, vocês são espertos, hein? Agora está aqui o meu lindo nome. Olha quantas letrinhas tem no meu nome. Lembra que no início eu falei para vocês que são as letrinhas que formam as palavras? Então, agora eu vou mostrar como essas letrinhas formaram o meu nome. E também vai formar o nome de vocês. Vocês precisam descobrir quais são as letrinhas que formam o nome de vocês. Mas agora eu vou dar uma pista e vou mostrar o meu nome. O meu nome é Andresa. Então, o meu nome começa com a letrinha A. A, de Andresa. A próxima letrinha do meu nome é N. Então, o A mais o N sai An. A próxima letrinha é a letra D, de dado. Então, A, N, D. O D, depois do D vem o R. Depois do R vem o E. Z e A. Então, nessa sequência aqui que as letrinhas estão, A, N, D, R, E, Z e A, nós formamos o meu nome, Andresa. Quais são as letrinhas que formam o seu nome? Uma boa pesquisa para vocês fazerem. Então, aqui está a sequência das letrinhas que formam o meu nome. Bem, pessoal, nós estamos chegando no fim da nossa primeira aulinha. Mas calma, vocês ainda vão me ver muitas vezes. Mas, eu gostaria de, antes de finalizar de tudo, a gente rever o que foi que nós trabalhamos hoje. Então, o que exatamente nós vimos hoje, pessoal? Nós vimos um poema. Como é o nome do poema mesmo? Muito bem. Um bichinho diferente. Foi esse o poema que nós trabalhamos hoje. E nesse poeminha, o bichinho diferente, o que foi que ele se tratava? Isso, o alfabeto. Que foi o que nós vimos hoje, não foi? Letrinha por letrinha do alfabeto. Essas letrinhas podem ser maiúsculas ou minúsculas. Elas podem ser de imprensa ou cursiva. Então, essas 26 letrinhas que nós vimos hoje podem ser maiúsculas ou minúsculas, cursivas ou de imprensa. E essa será a nossa próxima aula. Hoje a gente vai ficando por aqui. Mas, um beijão para todos vocês e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.